Boa noite a toda a população. Inspetor Ramos da Guarda Municipal de Jaguariúna. Uma informação importante que está ocorrendo aí de passarem notas falsas no comércio de Jaguariúna. Hoje nós fizemos a apreensão de duas, uma de 50 e uma de 100, e a Polícia Militar também, em uma outra ocorrência, fez a apreensão também de uma de 50 e uma de 100. As numerações, pessoal, da de 50, muito importante aí, é a C3845057294A, repetindo, C3845057294A, e a de 100, GG0032733294, repetindo, GG0032733294. Então, pessoal, ficar atento aí com essas notas que estão circulando aí, a princípio, por Jaguariúna, são notas falsas aí. Atento aí, guardar essa numeração. Um abraço a todos.